O presidente da Câmara de Piuí, vereador Wilde Welles de Oliveira, foi homenageado em Poços de Caldas como colaborador benemérito da Polícia Militar de Minas Gerais. Wilde Welles compareceu à cerimônia acompanhado do prefeito de Piuí, Paulo César Vaz. Bem, a homenagem aconteceu na sede da 18ª Região de Polícia Militar de Poços de Caldas durante comemoração do 14º aniversário de instalação. A indicação do presidente da Câmara de Piuí, a homenagem, foi uma iniciativa do atual comandante da 11ª Companhia de Polícia Militar de Piuí, o capitão Henrique Marinho Furtado, como reconhecimento ao apoio, colaboração e parceria que o vereador Wilde Welles de Oliveira tem destinado à companhia militar nos últimos anos. Bem, ao lado do prefeito Paulo César Vaz e do capitão Marinho da Polícia Militar de Piuí, o Wilde agradeceu o reconhecimento. Eu me sinto muito orgulhoso de estar aqui, sendo homenageado e agradeço a sua homenagem ao comandante da 12ª Companhia de Polícia Militar de Piuí, o capitão Henrique Marinho, pelo reconhecimento das humildes contribuições que nós fazemos para o Polícia Militar de Piuí. Eu quero parabenizar o capitão Marinho e toda a corporação da Polícia Militar, agradecer por todo o bem da corporação, o Estado de Minas Gerais e, logicamente, para o Piuí e toda a região. Estar aqui hoje nesse evento em Pós de Caldas nos deixa orgulhosos e é mais um reconhecimento nosso da Prefeitura, Câmara, parabenizar o Wilde e com a nossa querida Polícia Militar que oferece serviços relevantes à nossa população. Meus parabéns. Eu não poderia deixar de homenagear essas figuras ímpares que a gente tem em Piuí. Sem eles, se a Polícia Militar hoje presta um serviço efetivo na nossa comunidade, na nossa cidade, muito devemos a eles, que nos apoiam tanto, estão sempre abertos às nossas vontades, aos nossos desejos, às nossas ambições que a gente tem ali, principalmente com o financeiro. O patrocínio deles é extremamente relevante para que a Polícia Militar dê um bom andamento ao serviço prestado na nossa cidade. Então, isso aqui é apenas uma singela homenagem, o mínimo que a gente pode fazer para pessoas tão importantes e relevantes que apoiam tanto, são tão parceiros da Polícia Militar na cidade de Piuí. Obrigado. Obrigado.